Olha, outro cachorro chamou atenção no noticiário essa semana. Ensinaram a ele quase tudo, só não o ensinaram a dar adeus. Ao lado do caixão do seu dono, Sully ainda parece esperar por novas instruções, mas sua missão já está cumprida. O melhor amigo de Sully, ex-presidente George H.W. Bush, morreu na sexta-feira passada. E lá foi o cão ao funeral, acompanhando parentes e chefes de Estado. O labrador tem dois anos e sua própria conta nas redes sociais, com 239 mil seguidores. Nos últimos seis meses, a vida de Sully foi servir e acompanhar George H.W. Bush. Ele podia atender o telefone, buscar coisas, abrir e fechar portas. O ex-presidente tinha 94 anos e sofria de alguns problemas de saúde, incluindo o mal de Parkinson. Ele precisou da ajuda do cachorro depois da morte da esposa, Barbara Bush, em abril. Sully foi ensinado neste centro de treinamento em Nova Iorque. Ao lado de outros cães, ele aprendeu a facilitar a vida de veteranos de guerra que sofrem hoje com algum problema físico ou emocional. Essa é a função da Alona também. Ela foi preparada no maior centro de treinamento de Nova Iorque. Já salvou uma família inteira de um incêndio. Hoje acompanha o bombeiro aposentado Tom Primm. Eu fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Eu era bombeiro e trabalhei no Outred Center depois do ataque de 11 de setembro. Quando a Alona percebe que eu não estou bem, ela apenas se aproxima e deita a cabeça no meu colo. E fica assim até eu me acalmar. A Kim é instrutora desse centro. Ela conta que o treinamento dura dois anos e custa o equivalente a 200 mil reais. E só metade dos que chegam aqui estão aptos para o adestramento. Esses cães são extremamente leais e eles aprendem como devem se portar em todos os momentos. Eu acompanhei pela TV o Sully no funeral do presidente George Bush. Dá para ver que ele percebe a gravidade da situação. O papel desses cães não é só dar apoio físico, eles também dão apoio emocional. Provavelmente o Sully ajudou muito o ex-presidente a suportar a falta da mulher. Agora, depois da morte do ex-presidente americano, o Sully vai deixar a família Bush. Será convocado em breve para uma nova missão. Esta semana, nas redes sociais, o ex-presidente George Bush Filho agradeceu ao cão fiel e prestou suas homenagens em nome do pai. Por mais que nossa família vá sentir falta desse cachorro, ficamos reconfortados em saber que ele trará a mesma alegria para sua nova casa que trouxe ao 41º presidente norte-americano. Escreveu em despedida.